E aí gente, eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu apareço assim Eu tinha falado que eu ia fazer vídeo aparecendo assim por conta de memória do celular Que eu acho que seria mais fácil pra mim estar mostrando alguma coisa que eu faço E eu tenho esse caderno aqui que eu nunca tinha usado Eu até mostrei o dia que eu ganhei ele Só que eu não sabia como é que eu ia usar ele E depois eu tinha até a ideia, mas eu tava com dó de usar Só que agora, esses dias, eu resolvi usar ele, né? Pra elaborar mais uns personagens que eu tenho, que eu fiz na pandemia Aí eu fui procurar esse desenho original que eu tinha feito lá na pandemia E ele não existe, porque eu nunca desenhei E eu pensei que eu tinha colocado a ideia no papel, só que eu não coloquei E eu falava pras pessoas lá no Instagram Pra quem eu ando conversando lá Que eu tinha esses personagens, só que tava misturado com os desenhos meus Que eles ficam todos misturados, né? E eu pensei que tava lá, então eu arrumei esses desenhos, fui procurar Não tava Aí eu pensei, ah, mas o que aconteceu? Aí eu fui voltar Voltei no tempo, voltei nas memórias E eu nunca coloquei a ideia no papel Eu nunca coloquei a ideia no papel Então ficou todos esses anos Acho que foi em 2021 pra vocês verem 2021 E eu nem mexi mais com isso Então eu não coloquei essa ideia no papel Era personagem pra um quadrinho Porque eu resolvi desenhar aqui eles agora Porque Eu vou voltar com essa ideia do quadrinho e tudo mais E eu ainda tô vendo Como é que eu vou fazer e tal Mas eu me frustrei por conta disso Porque eu pensei que eu tinha Desenhado e não desenhei E falando nisso Eu tenho muita ideia ainda que eu nunca coloquei no papel Não sei se eu pensei que eu já tinha feito e não fiz E se eu tivesse esquecido Então agora com as ideias que eu tô tendo Eu vou ter que anotar Eu já anotava alguma coisa assim Mas Agora eu vou ter que anotar de vez Vou ter que anotar E vou ter que desenhar Porque senão Vai acontecer a mesma coisa que isso Aí eu fiz eles aqui Eu vou mostrar Mas Acho que o ponto da luz vai ficar um pouco ruim Aí eu vou mostrar o que eu fiz aqui Que não ficou igual o que eu queria Igual o que eu pensei que eu tinha feito Mas Eu agora vou desenhar ele Da forma que eu imagino Que é pra ficar né Que é a forma que eu pensei que eu já tinha feito Lá em 2021 Aí tipo Os personagens vai ter tipo Entre uns 15 e 18 anos Sabe Aí não é esse corpo Não é desse tipo Que eu pensei que eu tinha feito Lá de anos atrás Aí eu fui fazer agora Não tá Não tá igual Eu pensei que eu tinha feito Não é assim que eu queria Então eu vou refazer Porque não é esse tipo de corpo Eu comecei a fazer tipo As expressão aqui Mesmo eu indo refazer Eu acho que depois Eu vou voltar aqui pra preencher Pra não ficar esse espaço Eu não vou ficar desperdiçando Página não Esse aqui mesmo Os nomes dele Eu vou deixar mais pra depois Já são nomes De alguns outros Eu nem realmente dei nome Tô com medo de ter esquecido Até o nome de alguns É Esse aqui Ficou muito infantil Ficou bem infantil A luz tá batendo Mas ó Tem esse aqui Eu gosto de fazer personagem Moletom Aí eu vou Depois eu acho que Eu vou voltar aqui Mesmo Nas próximas páginas Eu vou desenhar eles De novo Mas eu vou voltar aqui Pra preencher o espaço Esse aqui é pra gostar De ler livro e tal Eu gosto de fazer personagem De moletom Aí tem essa daqui Que Meu Deus do céu Olha isso Ela nem é esse tipo de cabelo E que corpo é esse? Aí mão Mão eu só faço esse risquinho Tá? Pra não ter Errar a mão E não passar raiva Eu só risquei Mas não é esse tipo De corpo assim Aí tem outra aqui Mas eu vou Repazer eles E também Eu acho que depois Mais pra frente Eu vou mostrar Esse desenho melhor Mas aqui Tá ficando ruim de ver Porque tá lápis E tá batendo muita luz Então acho que Eu vou fazer alguns Aqui Apesar de que Eu tenho que olhar Alguma referência Então eu não vou conseguir filmar Eu não vou conseguir filmar Então eu vou fazer a lápis Olhando alguma referência Pra roupa e tudo mais Porque as roupas Que eu tô pensando Aqui vai ficar ruim Então Depois eu filmo Eu passo na caneta Porque eu acho que Ao vivo não vai dar Apesar de que Depois que eu defini Se bem que depois Eu posso fazer outro vídeo Né? Depois eu posso fazer outro vídeo Porque quando eu me acostumar Com o visual deles A desenhar eles Fica mais fácil Eu posso fazer Sem olhar referência Eu falo assim Porque ó Depois eu vou mostrar Esse daqui Que eu tenho Esse aqui é o desenho Lá do vídeo Esse aqui ó O Luca Que é um personagem meu Tá Tá ao contrário aí Mas ó Desenhei ele tantas vezes Que isso aqui Agora eu faço Dois minutinhos Não gastei nem um minuto Pra fazer A lápis E passar a caneta rapidão Aí passei aqui mais forte Mas é rapidão Faz isso Porque eu já desenhei Ele várias vezes Então tipo Agora eu tô desenhando Esses personagens Agora Nesse daqui Então mais pra frente Quando eu tiver mais acostumado Eu posso fazer algum vídeo Desenhando do zero Sem olhar referência Porque eu só tenho um celular E eu não tenho Como olhar a referência Em algum outro lugar Né? Então eu vou fazer a lápis E vou filmar Passando a caneta Tá? Antes de começar A desenhar Eu vou mostrar aqui Como é que tá ficando Aqui agora dá pra mostrar melhor Que esses não era O O tipo de corpo E nem a aparência aqui Que tava idealizado Eu só fiz esses cinco personagens Da agora Esses são Porque a história vai ser tipo É De vida cotidiana e tal Aí não é assim Que eu tinha pensado Sabe? Olha essas mãos Né? Não é assim Aí Vou passar pra próxima página Pra fazer o O resto Eu vou fazer Diferente agora Eu vou tentar fazer diferente Do jeito que tá idealizado Então Aí eu comecei A passar a caneta, né? E acelerei o vídeo Pra não ficar Muito longo assim Mas aí ficou com esse bug Assim acelerando E eu até acelerei Deixei um Não tão acelerado Mas Continuou meio travado Porque É quando a gente acelera muito Que fica assim, né? Mas mesmo Colocando só um pouco Mais rápido Continuou travando Eu não entendi Por que que tá assim não Mas dependendo Eu vou consertar Depois que terminar de gravar Esse áudio aqui, né? Aí eu só fui passando a caneta mesmo É Eu não filmei Eu desenhando a lápis Porque Que nem eu falei Eu não Tem um outro dispositivo Assim pra mim tá Olhando alguma referência De alguma coisa assim, sabe? Esses dois aí mesmo Eu nem olhei referência não Mas Os outros Eu tive que olhar Esse personagem É específico Eu gosto bastante dele Tem umas ideias bem boas Assim De coisas que eu quero fazer com ele Sabe? Acho que ele é o meu preferido Inclusive Eu acho que Não tem personagem principal Mas Acho que esse seria O principal Eu tô gravando esse áudio aqui E Tá com barulho de fundo Espero que não saia no áudio Aí tem essas duas personagens aí Essas aí eu já olhei uma pose no Pinterest Eu já olhei pra não ficar só desenhando Personagens de frente e de lado, sabe? Aí a roupa A roupa eu nem olhei referência não Eu só fiz essa aí mesmo É O cabelo de lado eu deixei curto mesmo Eu tinha pensado nele curto Mais curto de outro jeito Mas eu deixei assim mesmo E qualquer coisa também eu posso mudar, né? Não precisa Não precisa ser igual Toda vez, sabe? Aí Fiz essa bota nela assim Que eu achei que ia ficar bom Mas Não sei também Sinceramente eu desanimei com esses personagens assim Sabe? Porque Eles nem existem Se eu Não tivesse feito Eles nem iam existir, sabe? Porque eu pensei que já tinha feito há muito tempo E Essas poses Eu olhei na Sabe quando tem um desenho Que tem várias poses assim Desenhadas Aí eu olhei nelas E fiz aí como referência E Essa personagem Ela tem o cabelo liso E essa franja Assim Nem era retinha a franja Assim que eu tinha pensado Mas depois eu resolvi fazer assim No desenho lá que eu fiz Que eu mostrei inicialmente Também já tinha assim Mas eu olhei nessa pose Lembrou muito a Hinata E Isso nem foi proposital A Hinata de Naruto Ela tem até uma imagem Com Essa mesma pose assim, sabe? E Isso Foi coincidência mesmo Nem pensei nela assim, sabe? Mas Lembrou bastante Porque O cabelo é o mesmo E essa pose também E parece que ela é tímida Mas Essa personagem nem é tímida Mas É isso aí É Nos próximos vídeos Eu mostro um pouco mais Vou Tentar fazer mais vídeos Nesse estilo assim Porque Eu acho que É melhor De estar gravando Mas é isso Até o próximo vídeo